Romano 6, 23, a pior e a melhor notícia. A pior de todas as notícias é... Porque o pior motivo, o salário, o pior resultado, do pecado, a pior causa, é a morte, a pior consequência. Mas, a melhor de todas as notícias é... O dom gratuito de Deus, o melhor presente. É a vida eterna, a melhor bênção. Em Cristo Jesus, a melhor pessoa. Nosso Senhor, o melhor pertencimento. Amém.